Bem com vocês, pra galera que tá começando aí na fotografia, não quer gastar muito o modelo de câmera digital da Canon EOS Rebel T100 é uma câmera muito interessante, galera, ela filma também vou até deixar o link de referência dela aí na descrição, ela tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo e é uma câmera bem legal pra quem tá iniciando, pessoal, não quer gastar muito quer um custo-benefício, quer começar a aprender e não quer investir muito, até porque não sabe se vai gostar de fotografar ou não se vai ter tempo de fotografar ou não, né esse modelo é super bacana porque ela tem 18 megapixels, o LCD de 3.0 consegue imagens em Full HD ela tem um processador Digi4 Plus, né, que é um processador mais rápido e também ela tem o Wi-Fi, esse é um ponto de grande destaque além de ser uma câmera a bateria e não a pilha, né então assim, galera, pra quem tá começando, quer fazer imagens mais bonitas quer fazer alguns vídeos, quer trabalhar um pouco com fundo desfocado muito legal, muito legal mesmo porque é uma câmera de custo acessível uma das câmeras de entrada aí da Canon vale super a pena vocês conferirem ali aproveita pra deixar o like, se inscreva no canal, ativem o sininho o link pra poder ver todos os detalhes desse modelo tá aí na descrição tá, eu tentei fazer a pesquisa pra achar os preços mais baratinhos aí do Brasil pra poder deixar de referência pra vocês acessa lá, confere, quem já tiver esse modelo, se você adquirir a sua lembra de voltar aqui no canal depois e contar pra gente tudo o que tá achando sobre ela muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal tchau, tchau